O forró está sempre em decadência porque o forrozeiro não se valoriza. O forrozeiro não apoia uns aos outros. Eu falo isso porque eu convivei lá no Goiás, Minas Gerais, e o sertanejo, eles apoiam os deles. O sertanejo canta, Chitãozinho Chororó canta a música de Daniel, Daniel canta a música de Trio Parada Dura, Trio Parada Dura canta a música de Marília Mendonça, Marília Mendonça canta a música de Chico Rei Paraná, que Chico Rei Paraná canta a música de Tonico Tinoco, Tonico Tinoco canta, então quer dizer, eles valorizam, quando eles veem alguém, algum deles lá, eles chamam para fazer participação, eles botam o cara lá em cima, o forrozeiro aqui, quando tem alguém que está querendo um apoio, eles viram as costas, isso é horrível, isso é feio, isso é pobre, nós somos pobres por causa disso, nós não podemos ser assim, o forrozeiro não precisa ter essa má fama de pobreza, porque para mim, poxa, o cara que faz uma coisa dessa com o irmão, que está na labuta, trabalhando e correndo atrás, é o cara ser muito pobre, sem cultura, mas o forrozeiro é muito desvalorizado, muito desunido.